Eu estou no SESI de Suzano, é uma escola nova que nós fizemos. Há uns anos que estive aqui inaugurando lá as quadras novas, são Campos Society de Grama Sintética, quadras Ginásio Esporte Coberto, quadras Poliesportiva, ampliação, revitalização da escola e mais. Esse prédio foi feito todo novo. Nesse prédio são 1.500 alunos, os primeiros 5 anos em tempo integral. A criança chega de manhã, fica o dia inteiro, aprende na sala de aula, nos laboratórios, na quadra de esporte, nas atividades culturais, na alimentação, enfim. E hoje, ainda nem inauguramos a escola aqui, mas as crianças já estão aí, já se mudaram. E hoje, eu fiz uma reunião com os pais, com os alunos e aprendo muito com os alunos. Eles vão pontualmente, falam, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Enfim, o objetivo do SESI, o objetivo da indústria, é uma educação de primeiro mundo. O objetivo é que essa escola do SESI e as demais escolas do SESI, não sejam as melhores do SESI, do estado de São Paulo ou do Brasil, mas as melhores do mundo. Eu garanto que não há um parque educacional no mundo, melhor, maior, com mais recursos que o nosso SESI aqui do SESI, a exemplo de muitos outros SESI e outras cidades aqui do nosso estado de São Paulo. Além da dedicação dos professores, o carinho dos professores do SESI, do SENAI também, eu estou numa unidade do SESI, mas a nossa escola do SENAI são diferentes, modernas, de professores dedicados e tem o objetivo de fazer o melhor para que os alunos, para que as crianças, para que os jovens tenham oportunidade na vida, para melhor emprego, para melhor salário, para empreendedorismo, para fazer o seu próprio negócio. Então, eu fico muito feliz. Um dia gratificante. De manhã eu estive em Carapicuíba e agora, no final do dia, em Suzano e já já estou voltando para São Paulo. Um abraço.